É, meus amigos, algumas empresas poderão antecipar ou acelerar o pagamento de dividendos por conta da reforma tributária. Será que isso é positivo? É interessante comprar ações dessas empresas visando participar dessa distribuição excepcional de dividendos? Quais são essas ações que são mais interessantes? Como é que a reforma tributária poderá impactar as ações pagadoras de dividendos? Tem como estimar qual seria o impacto real no preço justo das ações? Na verdade, tem sim. A gente precisa fazer umas continhas aqui para não acabar sendo influenciado pelo comportamento de manada do mercado. Em alguns casos, obviamente, isso tudo a gente vai ver nesse vídeo aqui agora. Eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui relacionado a investimentos, Bolsa de Valores, já deixa o like nesse vídeo. Pode confiar que eu sei que esse vídeo vai esclarecer muita coisa para você. Se você tem interesse em aprender mais sobre isso aqui também, já se inscreve aqui no canal, ative o sino das notificações para você não perder os próximos vídeos, beleza? Então vamos lá. Muitas empresas estão considerando a possibilidade de antecipar a distribuição dos lucros, dos dividendos, com a possibilidade de que a partir do ano que vem sejam obrigadas a pagar uma alíquota de 15% ou mais sobre isso, mesmo que o lucro tenha sido apurado antes da mudança da regra, beleza? Vale e Petrobras, por exemplo, já pagaram recentemente dividendos mais gordos do que o habitual. A Vale aprovou um pagamento de mais de R$40 bilhões em dividendos referente à antecipação de resultados do exercício de 2021. Vai dar quase R$8,20 por ação, rendimento, um dividend yield, na casa de 9,21% só dessa distribuição. Claro que na prática isso aqui é descontado do preço da ação, bem lógico até, não dá para querer dar um despertinho. Então primeiramente vamos tentar entender a realidade das empresas pagadoras de dividendos quando o assunto é reforma tributária para depois tentar entender o que isso muda nos nossos investimentos, o que é oportunidade, o que é pegadinha para não acabar fazendo besteira. O texto base da reforma aprovado no início de setembro, que foi entregue ao Senado, propõe uma taxação de 15% nos dividendos e tida na fonte, sem nenhum tipo de isenção para empresas da Bolsa de Valores. Além disso, a reforma também prevê o fim do juros sobre capital próprio. Esse mecanismo atualmente beneficia as empresas ao reduzir o lucro líquido tributável, mas também retém 15% dos proventos dos acionistas na fonte. No fim das contas, o JCP era melhor em proventos líquidos recebidos no final do dia e principalmente os grandes bancos podem se prejudicar muito com o fim do JCP. O lado bom é que o imposto sobre o lucro líquido para as empresas diminuiu e também a contribuição social sobre o lucro líquido. Mas não dá para saber exatamente qual vai ser o resultado final e os impactos dessa reforma na arrecadação. Tanto que o relator da reforma do imposto de renda, o senador Ângelo Coronel, questiona se a tributação dos lucros e dividendos vai de fato compensar a redução do imposto de renda das empresas. Um dos receios dele é que haja uma corrida para a distribuição de dividendos antes da efetivação da lei. Ou seja, a possível aprovação pode fazer com que várias empresas acelerem a distribuição dos dividendos antes do projeto entrar em vigor. Aí se essa tendência se confirmar, a gente pode ver uma grande onda de distribuição de dividendos até o final do ano. Isso a princípio pode atrair investidores menos experientes, de olho nesses dividendos, mas colocar dinheiro em bolsa de valores só para se aproveitar disso pode não ser a melhor decisão em muitos casos. Olhar somente isso na hora de optar por investir em ações pode trazer muito prejuízo inclusive. Primeiro é importante avaliar em qual tipo de empresa você está pretendendo investir. As empresas de crescimento, por exemplo, que não distribuem muitos dividendos, até vão ser impactadas positivamente com essa redução do imposto de renda, vão ter mais dinheiro para reinvestir e tal, etc. Já as empresas mais sólidas que crescem pouco, que já estavam ali bem próximas da maturidade, elas vão ser muito mais impactadas com os impostos sobre os dividendos. Grandes bancos, empresas do setor elétrico que distribuem quase 100% do lucro, como a Taesa, por exemplo, elas vão sofrer muito mais. Por isso, muitas pagadoras de dividendos estão sofrendo com a queda no preço das cotações. Tanto por motivos específicos em cada empresa, é claro, obviamente, mas também por conta das mudanças e impactos causados pela reforma. Diferente do que muita gente pensa, os impactos nos dividendos não são de 15% exatamente. Não é pegar... Ah, as ações valem tanto, vai tributar 15%, 15% cai no preço da ação. Isso é conta de padaria nível subjuvenil. Na verdade, o impacto é menor do que isso, só que algumas ações caíram mais do que isso desde que o texto base passou para o Senado. Já já eu vou falar sobre essas ações que eu considero baratas, mesmo com a nova realidade da tributação dos dividendos. Mas antes, vamos ver quais são as alternativas que as empresas devem usar para maximizar o benefício para o acionista, mesmo com essas mudanças. A primeira coisa é a antecipação desses dividendos. É natural que as empresas busquem a forma mais barata de repassar os lucros. E hoje, isso ainda é através da distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio, enquanto não mudar. Outra coisa que as empresas devem começar a fazer aqui no Brasil é que elas devem passar a remunerar o acionista com bonificações ou com programas de recompras de ações para compensar a tributação dos dividendos, obviamente. As empresas podem pagar menos dividendos e distribuir mais bonificações, fazer mais programas de recompras de ações no longo prazo, que são coisas que maximizam a remuneração para o investidor sem que ele sinta obrigatoriamente o peso dos tributos. Na recompra de ações, a estratégia é bem simples, você já deve conhecer. Você diminuir o número de acionistas e tirar de circulação um número de ações ali dessa forma o lucro distribuído para uma base menor de acionistas e a fatia da pizza fica menor. De qualquer forma, se essa tendência se confirmar, meus queridos, pode acontecer sim de uma maior onda de distribuição de dividendos acontecer até o final do ano, já que essa é ainda a forma mais barata de se remunerar os sócios. A própria Petrobras surpreendeu anunciando que vai antecipar o pagamento de 31 bilhões de dividendos aproximadamente relativos ao exercício de 2021. O valor é quase o triplo da média de dividendos pagos nos últimos 3 anos pela empresa. Na verdade, isso é um movimento que pode acontecer por causa da insegurança em torno da real mudança que vai acontecer nas regras de imposto de renda sobre os dividendos. Muitas empresas estão considerando antecipar isso daí com medo de que a partir de 2022 elas sejam obrigadas a pagar esses 15% ou até mais, mesmo que o lucro tenha sido apurado antes da mudança. E aí tem duas coisas que podem influenciar os nossos investimentos e presta atenção que isso que eu vou te falar agora é muito importante. A primeira é comprar ações só para receber esse dividendo antecipado mais generoso, excepcional, que eu não acho a coisa mais esperta a se fazer, mesmo que possa aparecer em um primeiro momento. E tem as ações que sofreram também a ponto de caírem para um patamar onde o dividend yield fica maior que o anterior, mesmo com a tributação. Para quem já está posicionado nas empresas e sabe muito bem os motivos que tem aquelas ações ali, uma distribuição excepcional de dividendos é muito bom. Dividendo nunca é demais, a gente sabe disso. Mas a gente precisa lembrar que esse dividendo vai ser um não recorrente. Por isso que eu não acho interessante comprar ações agora só por conta dessa distribuição excepcional, visando esse dividendo. E agora falando sobre as ações que caíram e podem ser boas opções para receber bons dividendos, mesmo com a nova tributação, de fato, a gente tem algumas quedas relevantes em setembro, agosto. Os preços caíram tanto que chegam a compensar os impactos de uma eventual reforma tributária. É preciso lembrar que cada empresa é um caso à parte e que as cotações caíram motivadas por diversos motivos diferentes e não somente por uma possível tributação. BBC, por exemplo, BB Seguridade, acumula queda de 30%, mais de 30% no ano, nesse momento. Chegou já a bater quase 37% de queda em dias específicos. Banco do Brasil, BBAS3, já cai mais de 22% no ano. Ambas vêm sofrendo muito nos últimos meses. A Bolsa de Valores, de forma geral, vem sofrendo muito aqui no Brasil. Mas essas são ações de estatais que têm uma volatilidade maior devido a vários motivos. Ações da Engie, por exemplo, caíram um pouco mais de 8%. Dá para tirar algumas conclusões quando a gente olha para o DIV11, por exemplo, que é um ETF que replica o desempenho do iDIV, o índice de dividendos que mede o comportamento das ações das empresas, digamos assim, que se destacaram em termos de remuneração dos investidores através de proventos. Ela leva em conta a remuneração sobre a forma de dividendos e também juros sobre capital próprio. Então, o DIV11, que também bateu a máxima histórica em junho, já acumula uma queda de mais de 11% nesse período, desde que a proposta de reforma foi para o Senado ali, mais ou menos. Ou seja, a gente consegue perceber que algumas empresas caíram mais do que a média, inclusive. E quais são coisas aqui que a gente precisa lembrar? A reforma ainda é incerta, não tem nada definido, depende da aprovação do Senado e ainda vai ter muita alteração, na minha opinião. O yield on cost de muitas empresas está interessante, sim, mas essa queda no preço das ações é um movimento natural também quando a gente observa, por exemplo, uma tendência de aumento na taxa básica de juros. Aumento que, além de fazer com que o mercado exija um preço menor nas ações para manter o prêmio de risco, também impacta o valor justo de muitas empresas que possuem dívidas. Em momentos como esse, é interessante focar no longo prazo e aproveitar oportunidades que são tão evidentes que dispensam o uso de cálculos muito complexos. Mesmo que o retorno não seja garantido, inclusive, e que seja impossível de saber até quando essas ações vão permanecer descontadas. É assim que eu faço. Quando o assunto é dividendos, por exemplo, eu gosto muito de Energias do Brasil, Engie, Banco do Brasil, BB Seguridade, Copel, Fundos Imobiliários também. Enfim, é claro que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra nem de venda, mas a ideia do vídeo é justamente mostrar que as coisas, às vezes, não são tão simples quanto parecem, mas que a gente também não precisa complicar mais do que elas de fato são. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho que eu vejo você no próximo vídeo. Valeu, papai!